Olá gente, hoje a gente vai aprender a respiração chamada Nadi Shodhana. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Nadi Shodhana é respiração com as narinas alternadas. Então, ela é bem simples, você se senta com a coluna reta, confortável. E você vai começar inspirando, sempre alternando as narinas. A gente começa sempre pela esquerda. Então, você inspira pela narina esquerda, sempre devagar, sem pressa. Exala pela direita. E daí, inspira pela direita. Exala pela esquerda. E daí, recomeça o ciclo. Inspira pela esquerda. Exala pela direita. Inspira pela direita. Exala pela esquerda. Sempre devagar, né? Como você está respirando apenas por uma narina, você vai ficar mais tempo puxando e soltando o ar, porque a outra narina está bloqueada, né? Então, essa respiração Nadi Shodhana é bem boa para a gente ficar mais calmo, para a gente poder manter o nosso foco no dia a dia, para melhorar a nossa memória, melhorar o sono. Então, ela tem diversos benefícios. Você pode ficar uns 5, 10 ou até 15 minutos fazendo, fazer uma, duas vezes por dia, mas essa respiração é bem poderosa, bem calma e tranquila. Tá bom? Muito obrigada e até. Tchau, tchau.